Os preços dos itens tradicionais da Semana Santa subiram em média 12% neste ano. É um índice três vezes maior do que a inflação acumulada nos últimos 12 meses. A Yara Magione conta o tamanho da conta da Páscoa para a gente. O item que registrou o maior aumento de preço foi o ovo de galinha, cujo valor subiu 27,31%. Em segundo lugar, aparece a cebola, com aumento de preço de 22,76%. Aí, o atum, com quase 13% de aumento de preço. Sardinha, aumento de 11,46%. E o bacalhau, quase 11% mais caro, na comparação abril do ano passado, março deste ano. Com relação aos doces, o bolo pronto ficou quase 15% mais caro, enquanto os bombons e chocolates tiveram um aumento de 9,6%. Os dados são de uma pesquisa do Instituto de Economia da Fundação Getúlio Vargas. E mostram que os itens de Páscoa aumentaram cerca de 12% do ano passado para este ano. Esse aumento é três vezes maior do que a inflação acumulada do período, que foi de 4,81%, de acordo com o índice de preços ao consumidor, na terceira quadrissemana de março. Nenhum dos itens da cesta de Páscoa teve diminuição de preço, mas aqueles que subiram menos foram batata inglesa e couve, que tiveram um reajuste de 2,23% nos preços. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, a partir do último trimestre do ano passado, os preços começaram a desacelerar. Isso devido a um contexto mais favorável climático, que possibilitou mais produtividade em campo. Também o preço das commodities caíram. No entanto, como essa diminuição nos preços começou a ser observada a partir do último trimestre do ano passado, ainda não foi suficiente para recompor o aumento dos preços que foram observados durante os anos anteriores, meses anteriores, devido à pandemia de Covid-19, devido também à questão climática que impactou na produtividade em várias partes do mundo, e até a própria guerra na Ucrânia, que acabou dificultando as transações comerciais. Essa é uma análise que é feita pela Fundação Getúlio Vargas, que aponta, então, esse aumento de cerca de 12% nos itens de Páscoa do ano passado para esse ano de 2023. De Curitiba, Iara Maggioni.